Pra gente começar, eu coloquei algumas definições que são bastante importantes, tá? Que muitas vezes as pessoas se confundem em relação a essas definições. Quando a gente fala em desinfecção, a desinfecção é uma forma de destruição de parte de micro-organismos, sendo patogênico ou não, o que nós chamamos da forma vegetativa, que estão presentes em objetos. Então, a desinfecção, ela está relacionada à eliminação desses micro-organismos em objetos. Quando a gente fala em assepsia, ok? Nós estamos falando da inibição desses micro-organismos em camadas mais superficiais ou profundas da pele ou mucosa. Então, quando a gente faz, né, vou passar álcool em gel nas mãos, vou lavar as mãos, a gente está falando de um processo de assepsia. Então, dentro dessa questão do coronavírus, tanto a desinfecção que está relacionada às superfícies, a objetos, como a assepsia, são pontos aqui importantes, tá? A esterilização já é a destruição total, a remoção total desses micro-organismos. Então, o que a gente fala de lavar a mão com sabão, álcool em gel, a gente não vai conseguir a esterilização, né, eliminar 100% de todos os agentes aí, né, causadores de doença. Eu não estou me referindo exclusivamente ao coronavírus, mas falando de uma forma geral, tá? Então, a gente vai se entrar aqui na desinfecção, que é quando a gente está falando de superfície, eliminação, né, de micro-organismos aí presente em superfície, e a assepsia que está relacionada com a pele e mucosa, tá?